Vamos lá com novembro No olhar perdido Dentro do silêncio Você não jura por mim Nem pensamento Mas nação o mesmo Me conduz se movendo Tudo passa o tempo E o resto não vou Alguma coisa em mim Na noite do estômago No quadrado eu vejo Tudo em branco e preto No olhar perdido Dentro do silêncio Você não jura por mim Nem pensamento Ainda sou o mesmo E tudo se movendo Tudo passa o tempo E ingresso em novembro E aí E aí Amém. Amém. Obrigado.